Bom dia, bom dia galera Amanheceu chovendo em Fortaleza Bem hoje no dia que a gente ia fazer a gravação Na praia e precisava do sol Obrigado Fortaleza Mas é isso, vamos ver como é que vai ser agora A gravação, isso vai mudar É isso, é isso Bom dia pra você, vamos tomar agora um café bem gostoso E é isso, bom dia Bom dia Bom dia pra você Vou Escolar os neites Bom, bom dia